Boa tarde, senhor governador, vou cumprimentar o senhor, o nosso secretário de parceria Marcelo Espírito, junto com o nosso sempre secretário de parceria Luzato, da Fazenda, que nos motivava na audiência pública, apesar de ser pesada, o governador nos ajudava, dizia que era o papel fundamental, porque o grande era esse, cumprimentar o senhor, o representante do consórcio, o Ricardo, o Amadeu e o José, que tivemos há pouco lá na secretaria, em nome de vocês, cumprimentar os nossos colegas, o nosso diretor-geral do DAI, o DAI-GR, nossos colegas da unidade de parceria, nosso secretário da Ciclila, Isabel, enfim, a todos os presentes, com alegria muito grande estar aqui. A concessão do serviço de operação, informação, conservação, anotenação e melhoramento e ampliação da infraestrutura do transporte da rodovia, nesse processo, ela compõe a rodovia 122, 240, 287, 446, 453 e parco de 470, são 23 quilômetros da rodovia federal, com o seguinte, o consórcio de integração, formado pelas empresas Silva, Bertoli, empreendimentos e participação, Sociedade SEA e Grêmio por Participação, criou-se então o consórcio de integração. Após atendida, todas as obrigações prévias celebradas, por parte da concessão, o consórcio vencedor, então, constituiu essa grande empresa. Representantes da empresa do consórcio, senhor governador da integração, da Greg Participação, o senhor Amadeu Clóvis Greca, da empresa Silva, Bertoli, empreendimento e participação, o senhor José Roberto da Silva e do diretor-presidente da empresa constituída, Caminhos da Serra Gaúcha, o senhor Ricardo José Pérez. Essas equipes aí que vão estar conosco aí nessa parceria. O programa RS Parceria do Governo do Estado tem um escopo, viabilizar o investimento do sistema rodoviário e impulsionar as parcerias. Então, ela é extremamente importante para completar esse pensamento bem falado, que é um trabalho nosso, da parceria pública. A proposição de contribuir e fortalecer a capacidade de investimento, pretendo essa geração de obras por intermédio da concessão, nos deixa muito felizes, atende o programa de exploração rodoviária que é ao pé e tem como princípio nortear todas as condições para a execução do contrato, caracterizando todos os serviços de obra previstos para a realização pela concessionária ao longo do prazo da concessão, tendo como único objetivo principal, assegurar permanente qualidade dos serviços ofertados ao nosso museuário. Eu, nome da nossa Secretaria, desejar sucesso nesse novo desafio do consórcio e nós colocamos lá à disposição, junto com a equipe de governo, para tudo que desejar e poder ter êxito nesse novo modelo, porque o desafio da nossa terra, ela é enorme, ela é pujante e ela nos atrai como um grande investimento lá. Então, também aproveitando o pessoal do BDS, que nos apoiava, nos ajudava, nos conhece, foram o papel fundamental para chegar a essa modelagem tão importante para nós. Então, nosso muito obrigado, desejar muito sucesso, então, para toda a equipe aí nesse consórcio. Obrigado.